Canal Rodrigo Saudade! Inscreva-se e fique atualizado! Quebraria ela no pau, pra ela aprender, talvez pela falta de porrada, pra deixar você, o que mais ela quer, não sei o que pode ser. Olha o meu parceiro Ademar da Cegonha, do lado de Marituba, gente nossa! Olha o Ademar! DJ Toninho! O talento está no ar! É tão lindo o amor, que a gente faz... Já tocando aqui pra vocês! Parece que o mundo foi feito só de... Alô Karina! Eu fico sem te ver... Olha o meu parceiro Osvaldo também, já por ali, um abraço aqui do seu maestro! Eu fico sem você, viver sem você, eu já não consigo mais, e você sem mim, também não vive jamais, é amor sem fim, entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu, é amor sem fim, entre você e eu. Minha amiga total! Só resta agora amor, agradecer a Deus. E aí menina! DJ Toninho! DJ Toninho! O amor que a gente faz, parece que o mundo foi feito só de paz, e eu, vivo sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você, eu já não consigo mais, e você sem mim, também não vive jamais, é amor sem fim, entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu, é amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus, é amor sem fim, entre você e eu. Não sei por que nosso amor ficou assim, lendário rubi. A gente vive brigando, sem razão, do que eu falo você não acredita em mais nada. Aquela saudade do jeito que você gosta. E eu tenho outro óleo. Alô, Kiko! Diz pra mim o que é que eu faço, pra você confiar. Aí você gosta. E eu gosto tanto, tanto é de você. Olha também, minha querida Sheila. Um abraço, menino! O que outros falam, é meu mundo, pode ser. Confesso, se errar, sem querer. DJ Toninho Não sei por que nosso amor ficou assim A gente vive brigando, sem razão No que eu falo você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um esnoque, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço, pra você confiar. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode ser. Confesso, se errei, foi sem querer. É DJ Toninho Com toda magia e enquanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda magia e enquanto é teu olhar que nunca mais poderei. Olha o meu parceiro Zezinho Mais emoções começando aqui na minha show. E aí Toninho Pra você aqui Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar DJ Toninho Que vou cantar Com toda força que abre tudo o meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Cibernet Telecom Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Vou cantar DJ Toninho DJ Toninho DJ Toninho DJ Toninho Por meu homem Eu sou sua mulher Tentado sei que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão e vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Vamos conversar Pra tentar voltar A bola da vida Pra tentar voltar Pra tentar voltar Pra tentar voltar Você entende o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher Eu sei que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pede minha mão e vamos conversar Conversar Quando o amor invade O coração acende Sai de espera E fica cega de paixão Minha amiga Sheila Juntamente com a Marcela Obrigado menina, estamos juntos Só faz sentido a vida Já curtindo aqui o Rubim na viajou É pra gostar do meu amor 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 Nunca mais vou deixar acabar Porque Descobri Eu não vivo sem você Descobri Descobri Que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você, meu amor Quando o amor envase o coração a gente Sai do sério, fica cega de pensão Cega a paixão E só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar o meu amor Bem juntinho, meu amor Por você eu faço a minha loucura E sou capaz do mundo todo lidar Meus momentos de felicidade Nunca mais vou deixar acabar Porque descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Olha aqui chegou, minha querida Minha querida Mônica, um beijo pra você, menina Te dar as estrelas E aí? Por isso vale tentar amor Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Alô, ah, ah, ah Alô, Suzy Por isso vale tentar amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Sintilante mais bela é o teu olhar Só vou ficar amor Se você me compreender Pois sei que vou sofrer Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamendeu a Pará Fone nove oitenta e nove noventa e cinco Cinquenta e cinco quarenta e oito Por isso vale tentar amor Não desistir Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Sintilante mais bela é o teu olhar Oh, 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 oh Por isso vale tentar amor Como é que é? Minha amiga Suzana Um abraço pra você Rubi Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Rubi Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro o que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho Porque a mão não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Meu amor E meu parceiro Luiz É o nosso amor Ao lado seu grande amor Minha querida Débora Açaí Esse casal Marcando presença aqui Luiz seguidor DJ Toninho Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar Olha meu xerá Toninho O filho do Silva da Marambaia Foi um tempo cheio de emoção Eu lembro o que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho Porque a dor não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Meu amor Alô Sérgio Foi mais que um sonho O que a dor não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Não posso esquecer Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Se meu amor É pelo nosso amor É pelo nosso amor Alô Sérgio Alô Sérgio O homem da cerola lá do entrocamento Por onde você for Aquela cerola de primeira qualidade Eu vou te abandonar Te abandonar Preciso Preciso Desse amor É humilhante É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembra-se é que restou Não, 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 meu amor Alô Chico Não me deixe Não, 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 meu amor E a Márcia Não me deixe Olha meu parceiro Musquitino Consagrado O homem do caqueado Alô Musquitino De volta aqui na Via Show O maestro detonando na manha pra você Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Maestro Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Olha o professor Ronaldo Tudo aquilo era mentira O homem da carreira sola Mais do que nunca Mas que restou Não, 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 meu amor Ei, Mugurento Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 não Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda-flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia-a-dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder, no lugar de figas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã, que nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você, não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo e não aceito te perder, não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Vamos resolver nossos problemas, vamos conversar, ir ao cinema, tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar no mundo ausente, lembro do passado e sempre presente, procuro com você felicidade. Bosque Burger, na Avenida Rômulo Maiorana, Coalomas, bairro do Marco. Novo Rubi Quero viver a vida como eu sempre fiz, achar uma maneira que tem mais de mim. Novo Rubi E dar tudo em vez, quanto eu te amei. Novo Rubi Mas você não deu valor, você não entendeu, você não me amou, você nem percebeu. Todas as vezes que você me amou, fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Mas agora em vez, me de meu amor, eu delirava de prazer. Pois meu coração não se intimava. Mas agora em vez, me de meu amor, eu delirava de prazer. Tocando aqui! Quero viver a vida como sempre, aquela participação especial pra você aqui na Via Show. E dar tudo em vez, quanto eu te amei. Mas você não deu valor, você não me amou, você nem percebeu. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Mas agora em vez, me de meu amor, é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora em vez, me de meu amor, é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora em vez, me de meu amor, é tarde. O canal de todos os ritmos. Canal Rodrigo Saudade. Rodrigo Saudade. Você disse que é o fim. E não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Pelo menos em mim. Você pare de mim. É se eu vou sentir. DJ Toninho. Que me assentenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro. Em mim. Eu te amo amor. Como eu te amo amor. Você acertaça de mim. Não me deixe assim. Que sem você. Amor é tão ruim. Que pensa entenda o erro. Entenda o erro. Entenda, amor. Alô DJ Toninho, é com você Jamais vou te esquecer Amor, sou louco por você Amor, a felicidade está em você sim Só em você amor, você disse que é o fim Não acreditou em mim, não pensou em nós dois Pelo menos em mim, não separe de mim Esse amor sem fim, te peça entenda o erro Entenda o erro, entenda o erro Em mim Ontem eu vi você, meu sonho, meu sonho Ontem eu te beijei, meu sonho Meu sonho é ter você aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar sem sonho, meu sonho E realizar meu sonho, o sonho de viver com você Ser sempre real Nós todos sempre acordar Nós todos por ti Eu vou ao limite de conquistar pra viver só pra mim Vou ao limite de conquistar pra viver com você Vou ao limite de conquistar para mim Vou ao limite deθ seemed bom Vou ao limite de Allow O Maestro Conveniência Castro Cidade Nova 6 SN 24 Em frente a Comasa Anarindeua Cidade Nova 6 Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Do real paixão de um mortal Passava, passava, passava sim Não sei expressar Olha o meu parceiro Jefferson Eu menti Diz comigo, Jefferson, diz comigo Eu chorei, já sofri Eu cresci com esse amor Eu vivi Eu vivi Nunca e te deixou Meu amor Eu cresci com esse amor Eu cresci com esse amor Eu cresci com esse amor Eu morri Eu morri Por ti Por ti Não sei expressar Por ti Eu cresci com esse amor Eu cresci com esse amor Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri DJ Toninho As luzes molhadas Dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam E a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão, é inverno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo gira Respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 O destino revelou um dia Eterno O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei o frio a cor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra, todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor, nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos o eterno amor Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contente meu Olha quem chegou, meu parceiro baixo Dos nossos guerreiros da saudade Toda vez que eu É, Guanete deu uma forra hoje, menina Pode crer Invadiu meus pensamentos A mulher pálvora também, general Alô, Cris Conquistou o meu coração Produtora WS De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe perto Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo E com ovo de paixão Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo E com ovo de paixão De paixão Rapaz, ela é triste Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contente meus desejos Maestro Toda vez que eu a vejo aqui Rubi Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe com meu coração Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu coração E com ovo de paixão Mexe, 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 mexe Mais uma, mais uma, Toninho O que? Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Meu coração enlouqueceu Maestro Como é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado E não explica o que aconteceu E eu acho que mereço de ti Uma explicação Pra tirar o pensamento besta Do meu coração Ai, Toninho Sabe o que foi é que eu perdi o ônibus Ai, Toninho Te amo tanto Não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor O maestro Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado E não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti Minha amiga Jéssica também com a gente Já marcando presença aqui Valeu, Jéssica Há um pensamento besta Do meu coração Alô, Simone Oi, Toninho Sabe o que foi é que eu perdi o ônibus Conto a mim Te amo tanto Não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou DJ Toninho Canal Rodrigo Saudade Ligo Saudade Ligo Saudade A cocheia de casa Na príncipe E não adiantou A cocheia de casa Para a música E não adiantou Para a música Aquela sequência que ele dá valor Meu parceiro voeldez do Maguari A graça do vinho ela brinca também A calma conta 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 e pedir E todos os irmãos companheiros 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 É DJ Toninho! Só preparando aqui E a apresentação hoje aqui DJ Toninho, maestro A gente deseja aí uma boa noite a todos E agradece a galera já chegando com a gente Só começando aqui E aí? Olha aí meu parceiro Marcelo também com a gente Alô, maestro! Alô, maestro! Zumbi! 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 Se você é um pouco triste, não seja tão pessimista Em uma viagem pleina de chaleiro, você encontra a boa humade Vem mudar de ideia, mudar de ideia 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 Minha amiga Amy, eu volto é de ouvir A água de quanto tempo, viu? Já continua aqui, Rubi Vem mudar de ideia, poderoso Rubi Vem mudar de ideia, e você vê como a vibra é bela Vem mudar de ideia Fini, fini, bin um fini, bin um fini, bin Rei da Água, varejo e atacado, representante de água mineral em todo o Pará. Ligue nove, oitenta, oitenta e nove, vinte e trinta e seis. Como é que é? Olha aí, meu parceiro Bill Cachurral. Tá aqui com a gente. Alô, Simone. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Vai. Meu parceiro Luizinho do Shopping. Onde tudo começou. É por causa das mercenárias também. Ai, meu Deus. Amacigüe, amacigüe. Amacigüe, amacigüe. Amacigüe, amacigüe. Amacigüe, amacigüe. Aê, aê. Aê, aê. Bota pra cima, meu DJs. Tocando aqui. Que rico. Na verdade, as mercenárias, aos poucos. Pau, palante. Elas estão voltando, aos poucos. Itamacu. Alô, Coneitou. Amacigüe, amacigüe. 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 Aláfrica é pra lá Aláfrica é branco Manga show Mamã songa Mamã silla Mamã eye Mamã songa Mamã silla Potíba 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 Olala 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 Curta 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 Que bueno que está Com sabor antillano Só na gacharra DJ Toninho Toninho É o maestro que contagia o seu coração DJ Toninho O maestro da saudade Vai tocar o seu coração